Nessa versão do Photoshop, começou um recurso bem interessante para a gente salvar imagens. Eu peguei um arquivo psd, na realidade pode ser qualquer arquivo que vocês estejam manipulando. O que nós fazíamos antes? Nós pegávamos uma imagem, cortávamos ela, pegávamos a fatia e levávamos em uma pasta para a gente estar usando no site. O que a gente pode estar fazendo agora? A seta preta que eu deixei configurada para seleção automática de camada. Então, aonde eu clicar, ele vai selecionar a camada da imagem. Eu vou fazer dois exemplos aqui e um aqui e depois esse vocês vão entender bem. Eu quero salvar as imagens para estar compondo o meu site. Então, eu selecionei aqui e essa imagem se chama Layer 5. No Photoshop, a gente tem uma opção, digo, a partir dessa versão, arquivo, gerar, recursos de imagem. Então, está habilitada aquela opção, ó, gerar, recursos de imagem. Ela tem que estar habilitada. Recursos de imagem, ela tem que estar marcada. E aí, essa Layer aqui, eu vou renomear ela para foto.jpg. Então, ela é um arquivo.jpg, não tem fundo transparente. Essa outra ali, eu também vou renomear ela para foto1.jpg. Então, basta colocar o nome que vocês querem dar para foto, mais a sua extensão. Estando habilitada aquela opção de recursos de imagem, ó, por isso que eu já fui lá, que ele habilita para Layer. Estando habilitada aquela opção, ele vai criar uma pasta e vai gerar aquela imagem numa pasta. Vou fazer esse aqui também, ó, Layer 9, vou chamar de foto2.jpg. Vamos dar uma olhada lá na minha área de trabalho. Mês, ó, ele já criou o Fotografia Assets. Então, ele cria uma pasta e ali ele colocou somente as imagens pequenas já com o nome que eu dei. O pessoal parece bobagem, mas fica muito prático para estar compondo um layout. Então, o que ele pega? Ele pega visualmente o que está sendo visto na camada. Então, eu peguei essa aqui e vou chamar ela de lado.png, porque eu quero fundo transparente, ó. Então, lado.png. Ele tá vendo só a imagem na camada. Vou lá, arquivo, gerar, tá marcado. Vamos voltar lá para a pasta Assets. Tá ali, ó, o meu lado, ponto png. É um recurso extremamente útil que na versão 2015 tem a opção com o botão direito do mouse. Então, na opção 2015, essa opção já tem gerar arquivos, gerar Assets com o botão direito do mouse. Mas só com esse implemento, a nossa vida já, para quem compõe alguma coisa na web, né, já facilitou bastante. Então, lembrem, vocês têm que clicar naquele Gerar Recursos de Imagem e basta dar o nome mais a sua extensão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.